Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Na boca serena, iluminada, é casamento e vem ouvir a batucada Amor, só entendendo, unindo, cantando a expressão da minha cor Na boca serena, iluminada, é casamento e vem ouvir a batucada Amor, só entendendo, unindo, cantando a expressão da minha cor Amor, só entendendo, cantando a expressão da minha cor Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito O meu corpo e a nossa, o meu corpo e a nossa, o meu corpo e a nossa Cabeça amada, aos poucos águas, pecando o recismo no ar Amor, só entendendo, unindo, cantando a expressão da minha cor Amor, só entendendo, unindo, cantando a expressão da minha cor Amor, só entendendo, uns povos lá Amor, só entendendo, unindo, cantando a expressão da minha cor Amor, só entendendo, unindo, cantando a expressão da minha cor Ainda, aos poucos águas e intelectões, da minha cor Sorrisos! Todo mundo! De iluminada É caro dele que eu vira A maducada Sou ingenioso O livro cantando Uma roupa serena De iluminada É caro dele que eu vira A maducada Sou ingenioso Um livro pegando a expressão A minha boca O que eu me peço O que eu venho e a minha missão Música 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 Música